Oi gente, tudo bem? Aqui é a Nini e o vídeo de hoje é com o sorteio da Tibiar Djar do mês. Antes de fazer o sorteio de agosto, eu quero atualizar vocês de como está a minha situação em relação a Tibiar Djar. No mês passado, não teve sorteio porque eu não tinha feito nenhuma das leituras anteriores e eu achei que não tinha motivo para acumular mais um livro. Então o sorteio de hoje eu vou considerar como julho-agosto. E caso eu consiga concluir essa leitura até o fim da semana ou até o dia 20, talvez eu faça um sorteio extra para deixar equivalente um livro de cada mês desde que eu comecei a gravar a Tibiar. Os dois livros sorteados anteriormente foram o Sombras Vivas, o volume 2 da série Reclas, que eu terminei de ler, eu acho que dia 2 ou dia 3 agora de agosto, e eu adorei o livro. Eu gostei até um pouquinho mais do que o volume 1, que foi A Maldição da Pedra, principalmente pela jornada do Jacob, que é o personagem principal. A Cornélia Funk, ela leva os personagens dela até o limite do perigo e da morte, e eu achei isso muito legal. Embora seja uma série de fantasia classificada como Infanto Juvenil, eu recomendo para você que gosta desse gênero, mesmo que já tenha passado dessa idade. O segundo livro sorteado foi o Aconteceu em Paris, que eu ontem resolvi abandonar. Por quê, gente? Eu fiquei uma semana com o livro e eu consegui chegar só até a página 52. Eu decorei porque eu realmente me arrastei muito nessa leitura, e é quando termina o capítulo, e até a página 52, a única coisa que a personagem principal tinha feito foi beber, mentir e fazer coisas bizarras. Não no sentido engraçado, no sentido escroto mesmo da situação. Eu achei muito, muito forçado o livro, não deu pra mim. Então vamos para a parte mais importante do vídeo, que é o sorteio da TBR Diário. Eu peço desculpas porque conforme eu mexo, o rosto vai dar reflexo do óculos por causa da janela. Mas eu já contei pra vocês que aqui em casa, a melhor maneira de gravar vídeos é durante o dia, porque a iluminação à noite fica muito ruim. Então tá, vou sacudir aqui. Espero que saia um livro que eu esteja muito, muito curiosa pra ler. Um deles foi bom, o outro não foi tão bom assim. Então vamos ver o que vai sair. Peguei aqui, é um papelzinho azul. Vamos ver. Hum, os pequenos homens livres. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Porque a minha câmera é uma câmera simples. Eu vou pegar o livro e já mostro pra vocês. Então gente, esse aqui foi o livro sorteado na TBR Diário Júlio Augusto. Eu ganhei esse livro do Fabian. Fabian, um beijo pra você. Ele me deu junto com outros presentes no Amigo Secreto, do grupo de Scoobers, que a gente fez no ano passado. E eu já vi esse livro, acho que não exatamente esse livro, alguns outros livros desse autor em promoção no Submarino. E pelo que o Fábio me explicou, essa é uma história que se passa no mesmo universo de uma outra série que ele tem, mas não necessariamente você precisa conhecer aquela série pra ler essa história. Então assim, assim que eu ler, eu conto pra vocês o que eu achei. E me digam aí embaixo nos comentários se os livros sorteados na TBR Diário Júlio vocês preferem resenha em vídeo ou em texto. É claro que em alguns casos pode ser a continuação de alguma série que eu já faço em vídeo ou em texto, mas esses são casos excepcionais, mas me contem aí o que vocês preferem. Então esse foi o sorteio da TBR Diário Júlio desse mês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar no box de informações todas as redes sociais minhas e do blog, e o link do blog também, claro. Mas eu uso especialmente o Facebook, o Instagram e o Twitter, que eu vou deixar aqui na tela. E claro, convido vocês que acompanham aqui só pelo canal a visitar o blog quando tiverem um tempinho, que é o www.estantedanini.com.br. É isso, prometo tentar gravar vídeos mais seguidos, eu acho que agora vai embalar. E se você gostou, dá um like aí embaixo, compartilhe para os seus amigos e inscreva-se no canal. É isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!